Fala galera da Guerrero Parties, Leandro Quem Fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, esse vídeo eu já estou programando um tempão e eu fiz um super upgrade no meu computador. No computador que eu edito, no computador que eu jogo, no computador que eu respondo os e-mails e etc. Esse aqui é o meu escritório e eu vou mostrar ele para você agora. Eu coloquei todas as caixas que eu consegui guardar aqui em cima da mesa. Foram algumas peças que eu troquei, não com o intuito de edição, mas com o intuito de jogo. Porque para quem não sabe, eu adoro um jogo de FPS. Então, essa parte aqui eu utilizo tanto para editar os vídeos, tanto para trabalhar na loja. Para quem não sabe, eu tenho um site onde eu vendo acessórios para GoPro, acessórios e câmeras. Eu tenho outros itens também, vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Mas hoje o foco não é esse. Hoje o foco é te mostrar aonde a magia acontece. E por isso, eu vou dar uma viradinha na câmera e a gente vai para lá agora. Vamos nessa? Bom, pronto. Primeiramente eu vou explicar para vocês tudo o que eu tenho aqui no quarto. 100% da parede que eu fiz agora, que é nova, de fora a fora, até as peças que eu já tinha e que eu troquei nesse computador aqui. Beleza? Vamos lá. Logo aqui do lado eu tenho um tripé que fica muito grande. Ele está recuado aqui, mas ele tem três regulagens aqui embaixo. E aqui esse pescoço ainda sobe e desce. Está vendo? Então, é um tripé muito legal aí, aonde eu utilizo para gravar os meus vídeos. Tanto com a GoPro, tanto com o celular. Esses que vocês assistem aqui no canal comigo. Eu também tenho esse tripé pequenininho aqui, que eu deixo o ring light nele. Hoje eu estou utilizando mais esse tripé do que aquele, porque eu já coloco ele do lado aqui da mesa e já gravo direto os vídeos para vocês. Ele tem um USB aqui. Deixa eu tentar ligar ele aqui para vocês verem. Que legal. E ele tem algumas regulagens, tá? Esse ring light eu não vendo. Beleza? Só para adiantar. E nem esse modelo de tripé. Deveria, né? Porque ele é top. Olha aí para você ver. Então, eu tenho uma qualidade de luz aí muito forte. Tem controles de mais e menos aqui, né? Que é mais luminosidade e menos luminosidade. E tem cores de luz. Essa é mais amarelada. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Essa é mais branca. E essa aqui é uma intermediária entre elas. Então, é um tripé bem legal aí. Ah, Leandro, mas como é que você utiliza para segurar o celular? Para segurar o celular, eu utilizo esse suporte da Ulanzi de alumínio e esse adaptadorzinho aqui de alumínio também. O suporte da Ulanzi é muito top. Eu vendo aqui no site. Na data de hoje exato. Eu estou aguardando chegar mais estoque dele. Então, se você quiser reservar uma unidade aí, só você me chamar que assim que chegar eu envio para você. Beleza? Mas é um suporte muito bom de alumínio, durável para caramba. Ele tem uma molinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Está vendo? Ele tem uma molinha na qual você vai apertando aqui em cima e você regula para o celular. Você pode pôr tanto o celular de lado, assim. Eu tenho outro celular aqui para mostrar para vocês. Você pode tanto pôr o celular de lado, assim, que normalmente é como eu gravo, como colocar essa rosca aqui embaixo e colocar o celular dessa maneira, certo? Para você gravar vídeo aí nos seus stories, entre outros. Então, vou mostrar um pouco aqui da mesa. Agora, já mostrei os dois tripés onde eu gravo os meus vídeos e vou mostrar um pouquinho da mesa aqui agora. Eu adoro esse Razer Tartarus V2. Eu tinha o Orb Weaver, tá? Só que meu Orb Weaver estragou por muito tempo de uso. Já tinha mais de cinco anos. E eu não consegui arrumar ele, então eu tive que comprar outro. Parece que o Orb Weaver ou parou de fabricar ou no Brasil não tem. E que nem diz meu primo, eu acho que no Brasil quem usa isso aqui para jogar sou só eu. O que é isso, Leandro? Isso é um conforto a mais para quem joga e apoiar a mão. Quando você joga há muito tempo no teclado é um pouco desconfortável. Então, eu tenho esse suportezinho extra aqui, onde eu tenho algumas funções aqui do lado e tenho o tecladinho aqui em cima. Beleza? Beleza? A caixa dele está aqui, é da Razer. Se você tiver alguma dúvida aí, manda nos comentários que eu respondo para você. Fechou? Vamos lá. Aqui eu tenho um Rise Mode, que são três fãs, eles são RGB e tem um controle. Você está vendo? Eles são fãs inteligentes, digamos assim. Ah, Leandro, mas aonde você utiliza eles? Esses três fãs aqui que eu mostrei para vocês, eu utilizo ele aqui. São os três da frente. Gente, essa caixa é de três fãs e depois eu comprei um fã independente para colocar ali. Deixa eu fechar a janela para vocês verem como é que fica. Eu tenho um controlinho dele aqui do lado, no qual eu posso pôr a cor que eu quiser. Olha lá. Azul, verde, roxo. Posso ciclar as cores. Assim fica ciclano, está vendo? Então, eu gosto bem de ter as coisas personalizadas, digamos assim. Dá até para fazer uma balada aqui dentro. Fechou? Então, já já eu falo mais desse gabinete. Eu dei uma adiantada aí, mas para poder você entender o que é essa caixinha que eu vou separando ela. Que eu vou te mostrar ela aqui antes de apresentar todo o meu gabinete. Esse é a AMD Ryzen. Eu peguei ele agora. Série 5. Esse é o 5600X. É um excelente processador para jogo e para edição. Eu tinha um i7, i7770K. Por que você comprou esse e trocou tudo, Leandro? Porque eu tive que comprar essa placa de vídeo para poder rodar o Battlefield 2042. Que é um jogo mal renderizado, mas é muito bonito. É excelente. Então, acabou que eu tive que casar com um processador melhor do que o que eu tinha para poder rodar esse jogo novo aí. E aí, quando você precisa trocar computador ou processador, a desculpa, automaticamente você tem que trocar a placa-mãe. E foi isso que eu fiz. Eu peguei uma Steel Legend B450M, que ela já está ali dentro. Aquele RGBzinho ali é dela. Você está dando para ver o Steel Legend aí? Olha eu ali no vidro. Certo? Então, uma coisa foi desencadeando a outra. Quando eu assustei, eu tive que trocar quase que meu computador inteiro. Aí, para completar, eu troquei tudo e descobri que as memórias, como a minha não era de 3600MHz, igual essas das XPG que eu comprei são, eu perdi a FPS. Para quem não sabe, FPS, já expliquei um tanto de vez aqui nos meus vídeos, é frame por segundo. Quanto mais frame, mais fluida a imagem é, mais fluido o jogo é. Então, eu comprei dois pentes do XPG, também RGB, mas a cor não é personalizável. São esses dois compridinhos que estão ali dentro. Certo? Então, foi trocado quase que tudo. Pelo menos a parte estrutural, o que bota para rodar o negócio, foi trocado. Processador, já falei. Memória, já falei. Placa-mãe. Não sou um expert em placa-mãe. Não consigo entrar muito em detalhes, mas é uma excelente placa-mãe. Além de ser excelente, ela é muito bonita. Aceita memórias aí, se não me engano, até 3600MHz. Eu acho que é o máximo. E essa placa-mãe é para processadores AMD. Tem placa-mãe para processador AMD. E tem placa-mãe específica para processador Intel. Então, fica de olho na hora de comprar, se estiver fazendo upgrade, para você não comprar errado. Já a memória, eu esqueci de falar, é DDR4. Então, DDR4, essa placa-mãe tem suporte e pronto. Falando dessa belezinha aqui, eu comprei ela, igual eu falei para vocês, para jogar o BF2042. Ela tem 8 GB, tem esse simbolozinho aqui de Ice Storm e tem esse FreezyTech. Ela tem uma garantia estendida, beleza? E é uma super placa de vídeo. É uma das mais atuais aí, né? Nós só temos a série 3, é a última série, então é 3060, saiu a 3050 agora, 3080, 3070 e 3090, beleza? Tem a 3070 Ti também, fechou? Já já vou abrir a máquina aqui para mostrar para vocês. Vou dar um pause e já volto. Pronto, eu removi o vidro lateral, que ele é um pouco fumê e ele escurece um pouco a visualização interna do computador. Já te falei das memórias RGB, da placa-mãe que aquele LED é dela, né? Dos coolers, mostrando um pouco para vocês aqui. A placa de vídeo, ela é bem larga, ela é bem gorda, de lado final até aqui, ela é mais espessa do que as demais que eu já vi, fechou? Eu tenho aqui dentro também uma fonte da Corsair de 650 watts, que é mais que suficiente para esse conjunto aqui, ele atende perfeitamente. E eu tenho também um watercooler da EVGA, ele é o CLC240. Não precisa parar para anotar as informações que eu vou deixar todas no vídeo, tá? Ele está aqui dentro, esse EVGA aqui faz parte dessas mangueirinhas, é uma refrigeração à água deste processador que eu comprei agora. Está tudo bem? Meu gabinete é um gabinete simples da Red Dragon, no qual aqui na frente eu tinha vidro, então eu tirei o vidro dele e achei essa telinha que é muito legal e coloquei, ficou um acabamento perfeito. Parece que é do próprio gabinete, lembrando que ela era prata e eu pintei, até que aqui está até saindo um tiquinho a tinta, não é sujeira não, é porque está meio cinza mesmo. Aqui já está pretinho, tá vendo? Então ficou top, o gabinete super ventilado aí. Falando um pouco de ventilado, eu tenho esses três fãs aqui na frente, eu tenho jogando o ar frio no radiador, certo? Eu tenho dois tirando o ar quente do radiador, eu tenho um aqui para expulsar o ar para fora e eu tenho mais dois aqui em cima para poder, eu tenho dois aqui em cima, né, para poder tirar o ar daqui também. Leandro, por que o fluxo de ar é desse jeito? Porque o ar frio é mais pesado que o ar quente, então sempre o ar frio entra por baixo e o ar quente sobe, então sempre a exaustão é por cima, por isso que coifa, entre outros itens aí, sempre está sugando o ar quente por cima, porque ele sobe, ele é mais leve que o ar frio. Top, o computador fica bem friozinho aqui. Esqueci de falar, ali dentro tem um, dois, três SSDs, onde eu salvo vídeos, jogos, músicas, hoje em dia não, que eu uso o YouTube é prêmio, mas fotos, edição, cortes de vídeo, entre outros, tá? E esse foi o meu gabinete aí, falando de uma forma geral, 100% para vocês. Bom, já falei de tudo que está aqui em cima da mesa, vou dar uma organizada aqui para vocês entenderem, vou voltar com o vidro para lá, só para tirar essa bagunça e a gente já se fala. Bom, voltando aqui, eu tenho um mousepad simplinho, eu quero até colocar outro aqui, speed, que esse eu acho que agarra um pouco, ele é um pouco áspero, tá? Da Razemod é um mousepad que tem uma costura lateral, ele é de ótima qualidade, mas é um mousepad de baixo custo, digamos assim. Eu tenho um mouse que é da HyperX, ele se não me engano é o FPS Pro, tá? Não sei confirmar para vocês, mas como eu disse, vou deixar no link embaixo, no link não, né? Na descrição, é embaixo para vocês. Meu fone de ouvido é um Logitech 633. Ele é RGB, é um excelente fone, eu gosto muito desse fone porque ele tem as orelhas quadradas aqui. Eu acho que o fone que tem a orelha redonda, ele cata a borda da minha orelha aqui em cima. Talvez por ser um pouquinho maior a minha orelha, não sei te falar, ele pode acontecer isso aí. Beleza? Então, esse fone é o que eu mais adaptei com as bordas aí mais quadradas. É um excelente fone, tem uma construção plástica nele, faz barulho, tá? Mas eu gosto bastante, aí tem muito tempo que eu tenho ele. Muitos anos mesmo. Bom, aproveitando aqui para vocês, eu improvisei um Jzinho e um bracinho extensor da GoPro para poder fazer um suporte para o meu fone de ouvido. Vocês estão vendo? E ao mesmo tempo, eu uso um cabo que eu liguei na minha porta USB ali atrás para usar a minha webcam, a minha GoPro de webcam. Então, eu coloco ela aqui, desço isso aqui um pouquinho, ó. Desço isso aqui um pouquinho. Deixa eu tentar dar um ajuste só com a mão aqui, é osso. Eu desço ele um pouquinho e se eu precisar, eu faço um home office aí, usando minha GoPro para webcam. E é um dos vídeos que eu vou gravar aqui para o canal. Não se esqueça, dê o joinha, se inscreva. Eu esqueci de pedir no início do vídeo. E compartilhe com os seus amigos. Então, isso aqui é multifunção, digamos assim. Foi uma das melhores ideias que eu tive aí, nesses últimos tempos. Top! A parede é uma placa 3D de plástico colada com fita dupla face. Já vem assim, tá? Ela tem um acabamento muito legal ali para você ver. Eu escolhi esse desenho. Eu comprei pelo Mercado Livre, mas tem vários outros desenhos aí. É bem legal para você que quer dar uma mudada no seu quarto e está querendo dar uma atualizada, né? É muito fácil de instalar. Qualquer pessoa dá para instalar e fica bem legal. Bem legal mesmo. Voltando para a mesa, eu tenho aqui duas telas. Eu tenho minha tela principal, a de cima, que é uma Game Max de 27 polegadas, 144... Centro... Centro... Eita! Hoje está difícil. 144 Hz. É uma tela com uma taxa de atualização muito boa. Então, para jogar, você ganha performance no jogo. Beleza? Para você que está pensando em comprar uma tela aí com a taxa de atualização mais rápida, vale super a pena. Essa telinha de baixo eu utilizo normalmente para deixar WhatsApp, entre outras coisas. Então, é uma tela auxiliar. Não é para jogo, não é para ver televisão. Nada. Às vezes eu fico, exemplo, com a tela de edição aqui em cima e as pastas aqui embaixo abertas. E eu tenho um fluxo de trabalho muito mais rápido aí. Beleza? Essa aqui de baixo, se não me engano, é de 15 polegadas. Eu não sei falar o tamanho porque eu ganhei. Então, mas é uma telinha menorzinha aí, simples, sem nenhum frufru, digamos assim. Tá? Ah, mostrar uma coisa bem legal para vocês aqui, ó. Essa tela minha, como eu tenho o G920, para quem gosta de jogo de carro, de rally ou de asfalto aí, pode estranhar falar, vai Leandro, mas esse G920 seu está diferente. Sim, eu troquei esse volante aqui, tá? Eu coloquei um suporte ali atrás. Acho que vai dar para vocês verem. Entre o volante fininho e entre o painel tem um suporte aqui para fazer essa adaptação, feito exclusivamente para cá. E aqui tem um shift pedal aqui, né? São as borboletas, mas tem um trava-borboleta que ele limita esse toque e fica muito mais gostoso de passar as marchas, digamos assim. Eu preferi esse volante porque a minha mão é bem grande e a empunhadura dele é muito melhor do que o pequenininho do G920. E eu pus para acompanhar o volante grande as borboletas aqui também. Então, é um volante, se não me engano, de 330 milímetros, tá? Ele engole um pouco o painel de botões atrás, ok? E eu tive que dar uma alongada nas borboletas para ficar no tamanho certo, beleza? Mas é um volante muito top, muito top mesmo. Eu gostei bem do resultado aí da empunhadura, que minha mão é um pouquinho grande, você entendeu? Eu sou todo um pouquinho grande, digamos assim, né? Então, por isso que tudo meus estão vendo que é personalizado, beleza? Voltando para a mesa, eu estava mostrando a minha tela e falei que ia mostrar uma coisa bem legal para vocês. Como eu jogo o volante aqui na frente, minha tela tem um suporte, tem um braço extensível. Por quê? Quando eu arrasto o volante para cá, eu puxo a tela para frente e eu consigo ter uma melhor visualização. Foi um atalho que eu achei aí muito bom para poder utilizar no meu monitor principal para poder jogar jogo de carro quando eu quiser, beleza? Do contrário, eu encaixo ele aqui na parede, fica justinho e fica bem legal o design aí. Meu teclado é um Logitech. Deixa eu confirmar aqui para vocês. O teclado é um Logitech... Onde que eu vejo o nome? Eu não sei, mas acho que é o 233. 213. Logitech 213. É um teclado aí RGB. Ele tem algumas configurações prévias, né? Mas você pode escolher a cor por bandas. Então, ele é personalizável nessa banda, nessa banda, nessa, nessa e nessa. Onde tem a variação de cor aqui, que vocês estão vendo, é personalizado. É um teclado de membrana, não é mecânico, tudo bem? Para usar no dia a dia é o que eu prefiro. Porque aquele barulhinho... Esse barulhinho, ó... Eu prefiro esse. Para você poder ficar digitando. Como eu tenho esse aqui para jogo, esse meu é de membrana. Beleza? Já falei desse padzinho para jogo aqui. E o que restou aí foi o meu som. É um som da Panasonic, é muito antigo. Tem uma super gambiarra aqui embaixo. Olha lá para vocês verem. Uma super gambiarra para segurar ele. É um home titir antigão. Tá vendo? Mas o som é sinistro. Eu tenho ele aqui, está uma bagunça organizada aqui embaixo. E eu tenho um sub gigante ali, que treme o quarto inteiro. Eu sou uma pessoa que gosta muito de som. Então eu tenho esse recurso aí para poder, de vez em quando, escutar uma musiquinha. Beleza? Então é isso. Voltando, virando para vocês. É isso. Esse é o meu setup. Vocês viram aí 100% como que ele é, o que eu tenho, os acessórios que eu tenho. Entre outras coisas. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leandro, da Go Hero Part. Se você quiser saber alguma coisa em específico de alguma parte do meu setup, você pode aí deixar nos comentários que eu gravo um vídeo extra especificando, ou eu respondo para vocês, se eu achar aí que for condizente com o vídeo, né? Condizente que eu digo é se eu vou só responder ou se eu vou gravar um vídeo sobre isso que você está perguntando. Beleza? A gente vai bater num papo aí e a gente se fala no canal. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leandro, da Go Hero Parts. E fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri